Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez! As comemorações pelos 200 anos da independência do Brasil no próximo dia 7 de setembro têm todos os ingredientes para ser a última grande cartada do presidente Jair Bolsonaro, há menos de um mês das eleições. Seria uma tentativa de demonstrar força, apesar do candidato à reeleição aparecer atrás de Lula em todas as pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro, ao que parece, tem não só estancado nas pesquisas, como também nas últimas manifestações, diminuído o número de apoiadores. Cada vez mais ele fala apenas para um grupo que ainda insiste em apoiá-lo e, para que ele tenha esse apoio, a manutenção desse apoio, ele vai requentando um discurso permanente ou até antigo dentro do seu governo de ataque às instituições democráticas. Historiadores questionam a própria ideia de que a proclamação da independência foi um ato heróico de Dom Pedro I, imagem eternizada no famoso quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. Conveniente para a narrativa das elites brasileiras à época, as celebrações do 7 de setembro passariam a ser grandiosas durante o Estado Novo, ao gosto nacionalista de Getúlio Vargas e depois na ditadura militar. A partir da Constituição de 1988, a celebração sempre foi mantida, evidentemente, mas perdendo a importância relativa. Agora, com o Bolsonaro, ele reativou essas comemorações com esse ingrediente novo de convocar os seus adeptos a manifestações de rua. Assim como fez nos festejos do ano passado, Bolsonaro pretende mobilizar suas bases para comparecer às ruas. Em Brasília, ele participa no período da manhã do tradicional desfile militar, com a presença de líderes de países convidados. À tarde, o presidente comparece a outro evento no Rio de Janeiro. Forças armadas e policiais militares foram convocados a desfilar junto de um número recorde de tanques e aeronaves. O local também foi remarcado. Ao invés da Avenida Presidente Vargas, no centro, ocorrerá na Orla de Copacabana, cartão postal carioca que ficou marcado por abrigar atos bolsonaristas. Eu não me assusto com o 7 de setembro, mas acho que é importante que todas as mulheres e homens deste país que sejam democratas devem estar atentos. Mas eu acho que toda essa bravata do Bolsonaro sobre um golpe, etc., poderia ter como uma grande metáfora aqueles tanques de guerra velho saindo fumaça que ele fez desfilar há um tempo atrás. Assim como em 2021, o discurso presidencial deste ano deve ser repleto de ataques a magistrados do Superior Tribunal Federal, especialmente a Edson Fachin e Alexandre de Moraes, alvos constantes da retórica de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Com o apoio de parte da alta cúpula das Forças Armadas, ele tem insistido em questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas, mesmo com as concessões já feitas pela Justiça Eleitoral. Uma retórica com potencial de escalar para uma ruptura com as instituições democráticas. A gente nunca pode subestimar a extrema-direita. Eles têm muitos grupos armados e podem disferir alguma provocação, porque o Bolsonaro está firmemente convencido de que não vai ganhar. Então, ele está buscando brechas para melar a eleição. Há uma convulsão social qualquer que permita a ele invocar a GLO, que é esse dispositivo infame que a nossa Constituição preservou, e chamar a intervenção das Forças Armadas para restabelecer a ordem interna. Se há temor de que se invoque a garantia da lei e da ordem, por outro lado, há novos elementos capazes de induzir Bolsonaro a abrandar seu discurso. Um deles é a intenção de ampliar seu eleitorado. A rejeição ao presidente chegou a 67% em novembro. O outro fator é a Carta em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral, que contou com a adesão de nomes da elite empresarial e financeira, se tornando uma arma da oposição. O fato é que agora você tem a própria mídia também contendo ou, portanto, tomando cuidado na forma como dá palanque para ele ou não. Esse antibolsonarismo ou essa aversão em relação ao nome dele era uma coisa natural dentro da esquerda ou de apoiadores de Haddad. Mas agora não. Agora você tem gente que não vota no Lula e que odeia o Bolsonaro. Então, esse é um elemento que ele vai precisar de muito tanque de guerra e muita gente para encher Copacabana, para ele poder, eu diria, virar o jogo.